Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu também espero! É! Bom gente, então, o vídeo de hoje, sim, eu vou estar transformando a minha casa num spa para os babies. E a gente deve saber já o que é spa, né? Mas pra quem não sabe, é aquele lugar onde as pessoas vão pra fazer massagem, pra cuidar da pele, essas coisas. Você se deve conhecer mais por aquele lugar que coloca pepino no olho, sabe? Bom pelas olheiras. É, gente, bom, mas é isso. Então eu tô aqui, ó, com os babies. Oi, gente! E aí, meus passos? E é isso, né, gente? Vamos lá começar, então. Eles vão ficar aqui enquanto eu vou pegando as coisas, né, pra arrumar tudo. Então vocês fiquem comportadinhos, tá? Pode deixar, mãe. Tu é doido, é doido. Eu, hein? Sai fora com essa risada aí, meu irmão. E eu, hein? Então, gente, como vocês devem saber, spa tem banheira, né? Tem aqueles lugares que tem aqueles negócios pra pessoa deitar pra fazer massagem. E eu vou fazer essas coisas aqui em cima, tá bom? Desse móvel. Então eu vou tirar daqui a minha mochila, e essa caixa, e essas canetinhas, e esse caderno que tá aqui. Pra mim ter espaço, né, gente, aqui, porque eu vou fazer tudo aqui em cima. Então, gente, eu tirei tudo que tava aqui em cima. Eu só deixei isso aqui, gente, que é o quê? Porque é aquele... aquela parte debaixo da minha pia. Porque vocês sabem, né? Devem saber que no spa tem banheira, né? Jacuzzi, né? Banheira. Enfim. Aí a gente vai usar isso aqui porque... Dá até pra pegar uma bacia também, sabe, gente? Só que eu resolvi pegar isso aqui mesmo. Então eu vou estar usando aí esse negócio, que parece uma banheira. E eu vou estar colocando aqui. Ou talvez depois eu mude de lugar, sei lá, né? Mas enfim, né? Por enquanto eu vou deixar ele quietinho aqui. Então, gente, é... Ah, eu peguei também toalhas que precisam, né? Então eu peguei essa, essa eu peguei três, né? Uma pra cada um. Essa e essa daqui também. E elas não são toalhonas grandes, não. Elas são aquelas toalhas de lavar a mão, lavar a mão, é... De secar a mão, de secar o rosto mesmo. Então eu vou dobrar elas bonitinhas, vou colocar aqui em algum lugar, né? E... É, né, gente? Aí eu vou pegar também mais algumas coisas que eu vou precisar. Gente, eu arrumei aqui essas toalhas. Olha como ficou fofinho. Eu vou ter que ir lá na cozinha, que eu tenho que pegar um negócio lá. Vou pegar aqui um prato. É tudo jogado, gente, mas... É porque eu vou tirar a parte de baixo, entendeu? Mas eu vou pegar um prato. Ó, gente, eu coloquei esses pepinos aqui, né? Porque é pros olhos, que vocês já devem saber. Então vai ter esses pepinos aqui pra colocar nos olhos. Então já vou levando pra lá. Gente, eu vou estar pegando algumas frutinhas pra colocar lá também, tá bom? Eu não sei se a espada tem isso, mas... É, né, que vai ter. Aí eu vou pegar algumas frutas pra eles comerem. Só vou ver qual. Eu queria uva. Uva. Aqui, achei um caixinho de uva. Vou botar uma melanciazinha também. Gente, ó, peguei aqui uma melancia, uva, moranguinhos e eu vou levar pra lá. E também tem uma limonada que eu vou levar e os copinhos pra eles beberem. Então, gente, eu trouxe pra cá esse pote de sorvete, que vai servir como uma mesinha, assim, sabe? Pra eu colocar essas coisas. Então eu vou tampar ele com esse TNT aqui. Deixa eu colocar. Vai ficar grande, né? Mas vou ver se eu ajeito ele. Ah, gente, ficou mais ou menos, mas tá bom. Vou botar aqui os pepinos. As frutinhas, ó. Aqui. A limonada. Só espero que não caia. E os copinhos eu acho que vou deixar aqui mesmo. Ó, a gente até que ficou bonitinho, né? Hum, agora o que que eu vou fazer? Pronto, a gente arrumei as coisinhas. Eu coloquei aqui essa folha pra me anotar os nomes deles. Aí eu botei as coisinhas aqui. E tá aqui a banheira e as toalhas. Agora é só chamar eles. Já tem clientes. Boa tarde, mocinho. Boa tarde. Como posso ajudar você? Então, né? Eu quero... Ih, rapaz. Você quer... Então, eu quero... Eu quero... Como que se fala? Ficar aqui no spa. É, eu quero ficar aqui no spa. 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 Ei, deixa quieto. Bom, seu nome, por favor. Peter Parker. E eu, hein? João Vitor, nome verdadeiro. João Vitor. Tá, deixa eu só colocar aqui. João Vitor. Prontinho. Bem-vindo ao nosso spa. Meu spa. Ai, obrigado. Só aguardar um minutinho que já vai começar a ser atendido. Uhum. Oi, mocinha. Tudo bem? Oi, mãe. Eu tô bem. Uhum. Então, eu vim querer ficar no spa. E eu quero massagem. Quero... Ah, eu quero o que tiver. Pode deixar. Eu só preciso do seu nome. É Sofia. Ok. Só aguardar um instantinho, tá? Uhum. Agora sou eu, rapaz. Uhum. Como é seu nome, mocinha? É Maria Vitória. Ok. É, é, meu nome é Soitudo? Isso aqui é? É, é, mas é comprido. Nossa. Pronto, então vamos começar. Bom, então o que vocês querem fazer primeiro? O que tem pra fazer? Bom, nós temos uma linha de opções. Tem o banho de jacuzzi. Nós temos a sessão massagem. A sessão hidratação na pele. E é isso aí. Nossa, pensei que seria um monte. Bom, por qual vocês vão querer começar? Eu quero jacuzzi. Eu também. Eu também. Então, ok. Bom, a jacuzzi é uma pessoa por vez. Então, será que terá que ser um de cada vez. Vou pegar os trajes adequados. Gente, eu vou pegar pro João Vitor a sunguinha dele, tá? Pra ele tomar banho do jacuzzi, né? Deixa eu fechar aqui. E pras meninas eu vou tá pegando bode, porque elas não tem biquinho, tá? Então, eu vou colocar esse aqui na Sofia. E esse aqui na Maria Vitória. Um, dois, três e... Tcharam! Olha, estão todos com a roupinha de... Apropriada, né? Então, agora vamos. Vou ligar a jacuzzi. Vamos lá pra jacuzzi. Prontinho. A jacuzzi está cheia. Vou pegar o saio de banho. Este está bom. E eu, hein, menina? Pronto. Pronto. Vamos primeiro, senhor. Mas é claro. Não olhem pra mim. Eu, hein. Ah, que beleza. Ai, que delícia. Isso aqui que é relaxar. Ai, que bom que o senhor está gostando. Ai, ai. Ai, eu tô amando isso aqui. É tão relaxante. Chum, 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 chum. Hum, mais. Chum, 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 chum. Ai, quero ficar aqui pra sempre. Pra sempre nada, menina. Tô andando logo que nós também quer. É, João Vitor. Calma, calma, gente. Vai ter tempo pra todo mundo. É? Ah, arrumando que eu fosse uma toa. Ai, ai. Vou pegar a toalha para o senhor. Ih, caiu. Aqui está, senhor, sua toalha. Não quero isso aí. Não quero. Por favor, senhor. Vem, eu te ajudo. Tem outras pessoas pra ir. Anda, João Vitor. Então, se você não quer sair por bem, você vai sair por mal. Vou te tirar daí, quer ver? Ai, eu não. Tô indo, tô indo. Cruze. Pronto. O senhor já saiu. Agora vamos pra mocinha. Ai, minha vez. Ai, você tinha razão, João Vitor. Que coisa boa. Não é? Ai, que delícia essa água. Ai, que beleza. Só relaxar. Gente, eu também quero, tá? Calminha, mocinha. Logo, logo será a sua vez. Ai, ai. Se eu pudesse não sair daqui, nunca. Bom, pra você entrar sim, né, Maria? Mas aqui é tão bom. Pois é. Bom, acabou o tempo da mocinha. Vou pegar sua toalha. Precisa de ajuda? Aham. Certo. Agora é a vez dessa outra mocinha. Uhul. Hum, cuidado. Ai, ai. Eu tô na brisa, rapaz. Isso aqui que é bom. Hum, tô te falando. Hum, que beleza. Ai, ai, ai. Vai ter vontade de dormir aqui. Tu é doido, é doido. Ai, é bom mesmo. Hum. Que bom que vocês gostaram. Shush, 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 shush. Hum. Pezinho. Pronto, mocinha. Já peguei sua toalha. Agora é hora de sair. Ah, não. Só mais um pouco. Sinto muito. Vem, eu te ajudo. Ah. Gostaram da jacuzzi? Eu amei. Hum, demais. E o super, 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 que amei. Tem nem palavras. Hum, que bom. Bom, vocês aceitam uma limonada bem fresquinha? Claro. Sim, nesse calor. Hum, hum. Ótimo. Um copinho pra você, um copinho pra você, um copinho pra você. Deixa eu colocar aqui a limonada pra vocês. Hum. Nesse tempo de calor é bom se refrescar, né? Com certeza. Hum, que uma delícia. Bem docinha. Hum, que bom que o senhor gostou. Hum, é mesmo. Hum, hum, geladinha. Alguém aceita mais limonada? Eu acei. Eu também. Sabia. Aqui. Hum. Hum. Ah. Hum, acabei. Hum, estava boa limonada? Uma delícia. Hum, que bom que vocês gostaram. Hum, alguém aceita uma frutinha? Ah, eu quero morango. Eu também. Eu também. Hum, claro. Aqui está. Hum. Que morangaço. Hum. Hum. Bom, agora que os senhores já acabaram, vamos começar a sessão de hidratação de pele. Hum, hum. Vamos começar a hidratar o rosto. Hum, hum, hum. Ai, ai. Calma. Hum. Ui, é geladinho, né? É. Passar um pouquinho aqui na mocinha. Pim. Hum, hum. Agora eu vou colocar os pepinos, que servem muito pra hidratar os olhos e tirar as olheiras, que vocês não têm, né? Ha, ha. Isso é mesmo. Eu dormo como uma pedra. Deixa eu pegar aqui. Um pra você. Ai. Pronto. Um pra você. Agora eu vou botar outro aqui nesse olhinho. Hum, hum. E um aqui. E o outro aqui. Prontinho. Que estranho. Hum. Vou massagear levemente a pele de vocês. Ah, que beleza. A sua. Hum. A sua também. Ai, que beleza. Hum. Hum. Ah. Hum. Ai, que beleza. Hum. Gente, olha que coisinha mais fofinha. Todo tempo a gente vai ter que ficar assim, mãe. Só por mais uns minutinhos. Hum. Tu é doido. Tu é doido. Chacou. Agora podemos tirar. Deixa eu tirar o seu mocinho. Hum. Ai. O seu mocinha. E os... Filha, o que aconteceu com o seu pepino? Hum. Tá aqui, ó. Fez uma viagem para a barriga Holândia. Filha, você comeu o seu pepino? Comeu. Eu tava com fome. Ai, mãe, é vitória. Ué, não era pra comer, não? Era pros olhos. Ah. Ai, meu Deus. Tá bom, mas pode comer. Aqui, ó. Hum. Hum. Bom, vou tirar o excesso do creme que ficou. Hum. Hum. Prontinho. Agora chegou a sessão massagem. Hum. Então vamos começar. Hum. Hum. Ai, que beleza. Bem que eu tava com mais dor na coluna. Tava toda riado. Hum. 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 Tu é doido, duro, duro. Hum. Ai, ai. Ai, vai fazer cosquinha. Hum. Hum. Que beleza. Hum. Hum. Ai, ai. Hum. 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 Agora a vez da mocinha Ah, que confortável Que relaxante Bom, né? Muito Ai, ai, ai Que desço todo dia Ai, medo Se tu ficou assim, tá bom Bom, né? Muito Agora a vez de você Ai, ai Ai, 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 ai Bem que eu tava como um torcicólogo Torcicólogo Isso Queria isso todo dia Ai, ai, ai Meu pescoço Ai, essa tu cócega, mãe Ai Que beleza Mãe, cócega aí pra mim Aonde, filha? Ai Não, mas pra ver Aqui? Não, pro lado, pro lado Aqui? Um pouco mais pra baixo Aqui? Aham E eu, hein? A menina vem pro spa pra se coçar Me deixa me coçar, hein Ai, ai Ai, que beleza Uma massaginha assim é sempre bom, né? Bom, agora acabou a sessão massagem Então, vocês gostaram desse spa? Muito, muito, muito Ô mãe, eu posso comer essa uva aqui? Pode, filha E me deixa embaixo Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Tô transformando a casa no spa Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Então o vídeo vai ficando por aqui Agora acabou, né? Mas é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, não esquece de seguir os bebês lá no Instagram Que é arroba 3bebês de mamãe, hein? Tô tão confortável Então é isso, gente Tchau 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 Bye, bye